Olá, boa tarde. O nosso Play da Notícia de hoje começa falando a respeito da Prefeitura de Cuiabá. Emanuel Pinheiro editou mais um decreto, gente, um novo decreto de situação de emergência aqui na capital de Mato Grosso. E sabe por quê? Por conta aí da pandemia, claro, do coronavírus. Esse decreto dispõe sobre as medidas emergenciais e também temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19 e foi publicado hoje, dia 3 de fevereiro. Então, preste bastante atenção no que o prefeito vai falar, se muda de fato alguma coisa no nosso dia a dia. Com relação ao decreto que baixamos, publicou hoje, que prorroga, mantém o Estado, a situação de emergência do município de Cuiabá enquanto durar a pandemia, conforme reconhecimento da Organização Mundial de Saúde. Mas fiquem tranquilos, essa situação, ela se dá quando há alguma anormalidade. A pandemia é uma anormalidade. Coloca em risco a saúde e a vida da população. Então, em virtude disso, eu preciso, como gestor, como prefeito, de instrumentos administrativos que me garantam respaldo legal para que eu possa tomar medidas rápidas, céleres, ágeis, para proteger a saúde coletiva, para proteger a saúde da população. Nada tem a ver com medidas tomadas lá atrás. Isso é daqui para frente. Qualquer nova medida, eu terei que baixar um novo decreto para resolver aquela situação pontual. Então, fiquem tranquilos. É apenas para deixar Cuiabá em situação de alerta, em estado de alerta, porque a pandemia não acabou. E o prefeito está atento, está zeloso para tomar medidas que preservem, que cuidem, que zerem da saúde e da vida das pessoas. É isso, gente. Se você estiver assistindo, viu, do Facebook, do Instagram, enfim, curte a nossa página, segue, compartilha, comenta, salva. Dá para você ver mais tarde, viu? E se for também pelo YouTube, se inscreve no canal para ser notificado toda vez que tiver uma notícia nova. E isso está acontecendo toda hora, viu? E isso está acontecendo toda hora, viu?